Sabe aqueles números que não param de te ligar? Nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir qual empresa está te ligando. Galera, é horrível quando a gente começa a receber diversas ligações, principalmente dos números começados em 0303 no nosso celular. E aí a gente não sabe de qual empresa esse número pertence, principalmente porque a gente ignora essas ligações antes mesmo de atendê-las. Eu estou com o meu smartphone aqui porque eu quero te mostrar uma plataforma que é legalizada da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que é chamada Qual Empresa Me Ligou? Com ela você consegue, apenas com um número, descobrir de qual empresa ele pertence. Antes de eu te mostrar esse tutorial, eu preciso que você preste atenção no recadinho do nosso patrocinador. A QSFAN é uma das melhores lojas online para compras de chaves de Office e Windows. Você está precisando ativar um desses dois serviços, o seu sistema operacional ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint. Com os cupons RT50 você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows. E com o cupom RT62, nas compras do Office, você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo que os links das promoções vão estar disponíveis para você. Na QSFAN é o melhor lugar para você comprar as suas chaves do Windows e do Office. Beleza, galera? Voltando aqui para o nosso tutorial, eu estou com a aba do navegador aberta aqui no meu smartphone, no site qualempresameligou.com.br. Não se preocupa que o link desse site vai estar na descrição deste vídeo. Por aqui você vai ter acesso, então, à descoberta da empresa que está te ligando. Antes de mais nada, é importante você anotar esse número, vir aqui e colocar nessa caixinha aqui de número de telefone. Depois é só preencher o CAPTCHA e clicar em consultar. Eu separei alguns números de telefone que vêm me ligando, vou mostrar para vocês aqui no documento que eu deixei aqui do ladinho, telefones que começam em 0303 e também diversas ligações que são do DDD51, que tem 956 no começo do número. Beleza? Não são todas as empresas, é importante a gente frisar isso, que estão cadastradas nesta plataforma. Então, pode ser que algum número não seja descoberto através dela. Vamos começar pelo primeiro número aqui, que é o 0303-0000001. A gente vai copiar esse número, vamos lá no qual a empresa me ligou, vamos colar esse número por aqui, a gente clica, segura e cola. Vamos preencher o CAPTCHA. Aqui a gente vai responder ao CAPTCHA, selecionando animais que na realidade pesam mais que outros. Então a gente tem esses patinhos aqui, vamos clicar em verificar. Prontinho. Agora vamos clicar em consultar. Olha só, esse número pertence a TIM Brasil. Aqui apareceu a data da consulta, obviamente, que é o dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, e o CNPJ pertencente ao número que é o da TIM Brasil. A gente já descobriu, então, nesse primeiro número que colocou, que é a TIM que vem me incomodando um pouquinho. Pô, TIM, vamos parar um pouquinho de me ligar. Agora a gente vai verificar se os outros números que a gente deixou anotados, esse próximo 0303 aqui, pertencem a TIM também ou a outra empresa. Vamos apagar aquele número, vamos clicar, vamos apagar tudo, clicar, segurar e colar. Vamos só ter que apagar esse número aqui, agora sim. Vamos clicar, segurar e colar. Vamos mais uma vez preencher o CAPTCHA e vamos responder aqui a ele. Vamos clicar em verificar e vamos para a consulta novamente. Já o próximo 0303 pertence a Claro. Olha só, galera. Então, duas empresas de telefonia que vinham me ligando. Vamos fazer uma próxima consulta com esse outro 0303, mas recheado de outros números. A gente vai apagar aquele outro número, clicar fora para a caixa de seleção ficar em branco. Vamos colar o número novamente, clicando, segurando e colando, preenchendo o CAPTCHA. Animais que têm asas aqui na resposta do CAPTCHA. Vamos dar um verificar, um consultar e aqui apareceu a Claro. Não apareceu Claro SA e o CNPJ mudou, mas é pretencente a Claro, deve ser outra esfera da empresa que vinha tentando ligar. Agora a gente vai tentar fazer a consulta daquele outro número estranho que me ligou, que não parece ser um número pertencente a uma pessoa física. Vamos ver se o sistema vai me mostrar ou não. Vamos apagar aquele número, clicar fora, clicamos e seguramos e colamos. Vamos digitar aqui que somos humanos e agora animais que pesam mais que outros. Vamos marcar esses três aqui no CAPTCHA. Vamos clicar em consultar. E infelizmente não foi encontrada uma empresa vinculada a este terminal, ou seja, a este número. Isso pode acontecer com você, mas geralmente de todos os zeros, trezentos e três, que são números que são voltados para telemarketing, vai ser mostrado para você a empresa que tentou te ligar. Beleza? Voltando aqui para mim, eu espero que você tenha gostado dessa plataforma. Qualempresameligou.com.br? É um site que pode ser acessado pelo seu smartphone, pode ser acessado pelo seu computador e você pode fazer essa verificação. Com essa verificação em mãos, é até legal para você poder ligar para essas empresas e pedir para que elas parem de te incomodar. Lembrando que tem também a opção de você entrar no sistema Não Me Perturbe, que é um sistema do governo em parceria com diversas empresas, para que você deixe de receber essas ligações de telemarketing via zero trezentos e três. A gente já fez um vídeo aqui no canal te explicando como fazer isso. Vai estar aqui na descrição também para te mostrar. Ótimo? Eu espero que você tenha gostado desse tutorial, desse conteúdo. E se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar aquele like que nos ajuda muito e também nos seguir nas redes sociais que apareceram aqui no Rodapé e que estão na descrição. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu!